Ela quer correr perigo na tenta dos envolvidos Conhecida como Maria Bandida Ela senta, ela que tá na ponta do meu bico Ela senta, ela que tá na ponta do meu bico É sequência de Vuk, Vuk, na minha bucetinha Vem me fazer gozar, só na linguadinha Você tá o nágua, ok? Tu vai jogar Pois o pelo decide, senta no revólver Vai sem parar Vai jogando, vai, vem jogando, vem Vai jogando, vai, vem jogando, vem Vai jogando, vai, vem jogando, vem Eu te estravei e ela te chamou também Joga xereca no chão, faz a danção Vai novinha, os amigos tá ligados Ela foge pra caralho, quando fumo baseado Tá pior com aquela voz, vai novinha, ela tá tarada Minha piroca se amarra, inventamos o seu nome machucado Minha piva se amarra, inventamos o seu nome machucado Vai jogando, vai, vem jogando, vem Eu te estravei e ela te chamou também Usuê, usuê Usa pelo, desce de pro Ela troca quem é do corre Só senta pra quem tá de glock Usuê, usuê Ela quer correr perigo na tentada Desenvolvido com esse dano Como Maria, bandido com esse dano Como Maria, bandido Ela senta, ela aqui, tá na ponta do meu bico Ela senta, ela aqui, tá na ponta do meu bico Essa é a sequência de Vuk, Vuk Na minha bucetinha Vem me fazer gozar, só na linguadinha Vem me fazer gozar, só na linguadinha Você tá o naguá, ok? Tu vai jogar Pois o pelo desce de pro Senta no revólver Usuê, usuê Vai sem parar Vai jogando, vai Vem jogando, vem Vai jogando, vai Vem jogando, vem Vai jogando, vai Vem jogando, vem Eu te estravei E ela te chamou também Joga xereca no chão Faz a danção Vai novinha Os amigos tá ligados Ela foge pra caralho Quando fumo baseado Na piroca Aquela voz Vai novinha Ela tá tarada Minha piroca se amarra E vem a mozera Eu não pra chocada Minha piroca se amarra E vem a mozera Eu não pra chocada Vai jogando, vai Vem jogando, vem Vai jogando, vai Vem jogando, vem Vai jogando, vai Vem jogando, vem Eu te estravei E ela te chamou também Vem jogando, vem jogando, vem Vem jogando, vem jogando, vem Transcrição e Legendas Pedro Negri